O Carro de Boi Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas no chão Vai levantando poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do sertão Olha seu moço aboiada Em busca do ribeirão Vai mugindo e vai ruminando Cabeças em confusão Vai levantando poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Olha só o boiadeiro Montado em seu alazão Conduzindo toda a goiada Com seu berrante na mão Seu rosto é só poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Barulho de trovoada Floriscos tem profusão A chuva caindo em cascada Na terra fofa do chão Virando em lama poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Poeira entre em meus olhos Não fico zangado não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Poeira do meu sertão Poeira, poeira do meu sertão Poeira Poeira, poeira do meu sertão Poeira, poeira do meu sertão